É, pode até às vezes lhe verem sorrindo, mas só Deus sabe a sua dor, só Deus sabe as suas noites, as suas angústias, as suas decepções, por isso que a sua alegria, que a sua felicidade não dependa de incentivo de uma outra pessoa, que a sua alegria dependa só de Deus, porque o único que conhece a sua dor, não conte seus sonhos para quem não quer o seu bem, quem não quer o seu bem, vai vibrar com a sua dor, mas conte para Deus, que lhe entende, que te dá força, que te dá uma oportunidade de viver esse nisso, conte para Deus.